Agora ó, olha no H3 ó, N, H, H, olha aqui pra cima o H. Vamos colocar os elétrons, o N tem 5 ó, 1, 2, 3, 4, 5, o H tem 1. Então a gente escute comigo, vai, esse par de elétrons fica mais perto do polo do N, do H, ou fica no meio, o que vocês acham? V na tabela, a elétron negatividade ó, o N tá mais pra lá, certo? Certo? Então, esse par de elétrons fica mais perto do, fica mais perto do T, por isso que as ligações são o que aqui? É a polar. A polar? Polar. Ligações covalentes polares, porque o N é mais elétron negativo, beleza até aí? Beleza? Bom, depois eu vou apagar, se você deu cortinho, vou apagar. Soltou? Uhum. Olha aqui galera, ó, uma nuvem, duas nuvens, três nuvens, quantas nuvens? Quatro nuvens, ó, quatro nuvens igual a quatro palões, certo ou não? Só que o tempo não tá ligado a nada, ou não tá ligado a nada. Então quem tem que se ajudar a segurar aqui ó? Alguém ajuda a segurar aqui só pra gente estourar um. Pode? Pode? Aqui ó, deixa eu estourar aqui, segura. Segura, ó, tem que ser mais um pra ajudar a segurar, se não segurar eles voltam ao normal. Não pode soltar, certo? Deixa normal, não pode forçar, tá forçando. Normal, deixa normal, só segura, só segura, certo? E eu solto aqui. Ó, você caiu numa pirâmide, percebeu ou não? Não pode soltar, se soltar os pares elétricos vão exercendo repulsão, você não pode soltar. É segurar, beleza, do jeito que tá estoura um, aquele par de elétricos tá exercendo repulsão, você percebeu? Você tornou uma pirâmide. É a mesma coisa que fazer o seguinte, ó, só um minutinho, ó. É a mesma coisa que fazer o seguinte, ó. Você não tem a tetraédrica? Você tem um par de elétricos que tá ligado a nada, você vai estourar ele. Então, ó, pra você ver, ó. Você pode tirar um, ó, que você cai. Você cai numa pirâmide, tá certo? Aí você desenharia ela em forma de pirâmide, ó, pra você ver, ó. H, H, H. Então, a geometria é o quê? Pirâmide, pirâmide, tal, tá? E a molécula? A molécula é polar ou polar? É, polar. Esse vetor se anula com esse, com esse? Não, não. Não anula, galera. O vetor resultante aqui, ó, é diferente de zero. Por isso que a molécula é o quê? Polar. Polar. Cecília, faz um cortinho só pra ficar macarrado. Polar. 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 Polar.